Para mais um Imóveis em Foco, ter o prazer de ficar em casa curtindo o seu lar cá entre nós. É uma das sensações mais gostosas, não é verdade? E quando o aconchego é tão gostoso que a nossa casa se torna até o point dos nossos amigos, hein? Aí é festa quase todo final de semana. No programa de hoje você vai conhecer duas casas que tiveram suas áreas de lazer transformadas no point da família e também dos amigos. Hoje em dia as pessoas procuram, se elas têm a oportunidade de ficar em casa, trazer os amigos para dentro de casa, a família para dentro de casa, é bem melhor do que você ir para a rua, ir para um bar. Além disso, você também vai ver. Volta às aulas nas faculdades aquece o mercado imobiliário e falta oferta em Jardim da Penha. Já pensou em trocar as portas da sua casa? Fique por dentro das novidades do mercado. Qual o futuro dos escritórios de arquitetura? Você vai acompanhar uma entrevista com o especialista Ricardo Botelho. E ainda falando em portas, no quadro Dicas do Profissional você vai ver. Olá gente, eu sou o design interior Sabrina Bolzan e a dica de hoje é como disfarçar o acesso da sala para a cozinha. É, existe um truque super bacana para disfarçar esse acesso da cozinha à sala e ao mesmo tempo tornar algo bacana e bem decorativo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo no Imóveis em Foco. Comigo, Roberta Salgueiro. E o nosso primeiro assunto de hoje é o mercado imobiliário. O segmento de aluguel de imóveis aumentou agora no início do ano 30%. E o motivo? A volta às aulas. O início do ano letivo traz diversas mudanças de rotina, entre elas o aluguel de apartamentos. Com a volta às aulas, principalmente das universidades, alunos que moram em outras cidades precisam encontrar lugares para se instalar. E esse movimento traz grandes reflexos para o mercado imobiliário. É evidente realmente que janeiro, fevereiro e até o mês de março ele tem uma influência desse segmento de estudante. Esse aumento ele corresponde, chega até 30% do volume de negócios. Realmente é um tipo de cliente diferenciado que procura também um imóvel de valor mais baixo, em torno de R$ 1.200, apartamentos de um quarto, dois quartos. Gabriel veio do interior do estado para estudar na UFIS. Assim que chegou em Vitória, sua principal necessidade foi alugar imediatamente um apartamento. Eu sou de Batiba, do interior do estado. E assim, quando a gente sai do interior, é uma confusão, que a gente fica perdido. Onde que a gente vai morar? Principalmente para fazer faculdade, porque eu estudo na UFIS, faço letras em inglês. O mercado de aluguel de imóveis, com foco nos alunos, é um excelente negócio. Mas o investidor precisa estudar bem o perfil do apartamento ideal para ter liquidez. As regiões próximas à faculdade, os apartamentos compactos, são os mais procurados. Como é o caso deste daqui, no coração de Jardim da Penha. Jardim da Penha é um ponto de maior procura em função da faculdade federal ser ali próximo, da Universidade Federal ser ali próximo. Depois você vem para a Educante e Jardim Camburi. Então a pessoa faz toda aquela conta de movimentação, o que ela vai gastar, para poder fazer a decisão do melhor local. Conversamos com o diretor de aluguéis dessa outra imobiliária, que destacou a importância do entorno do imóvel. Tem que ser próximo à faculdade, próximo à Universidade, ponto de ônibus. Isso aí é importantíssimo. Por isso que Jardim da Penha está nessa localização, é um bairro excelente. Quem compra aqui sempre ganha, nunca perde, tá? E não foi à toa que Gabriel escolheu exatamente este bairro. Eu escolhi Jardim da Penha porque Jardim da Penha é um bairro que tem tudo que eu preciso. Supermercado, farmácia, a praia é perto, a Universidade. Eu vim com um amigo meu e a gente procurou um apartamento de no mínimo dois quartos. Esse aqui, esse que eu moro agora, tem três. A gente divide em três pessoas, todos estudantes. É, Gabriel e os amigos deram sorte em encontrar logo um imóvel. Já outros estudantes... Nós estamos aqui finalizando a matéria e entramos numa imobiliária e olha só a surpresa que nós tivemos. São todos estudantes? Sim. Estão iniciando o que? O cursinho, faculdade? É, faculdade na UFSS de Oceanografia. Posso tentar adivinhar? Estou em busca de um apartamento. Com certeza. É? Os três juntos? Sim. E ainda não encontraram? Não, a gente está rodando tudo aí a diz e não achamos nada ainda. De onde vocês são? Do interior do Rio, diviso com o Espírito Santo. Bom Jesus. Então, ó, desejo boa sorte pra vocês, tá? E tomara que encontrem logo esse apartamento que vocês estão procurando. Sim. Tá bom? Obrigado. A oferta, né, que se tem no mercado, ela é baixa. Então, geralmente, é a época, né, que esse tipo de cliente também, ele tem dificuldade de achar o imóvel ideal pra ele. Às vezes ele demora um pouco mais, né, pra procurar o imóvel, né, pra ficar mais próximo da entrada das aulas. E acaba quando ele chega, ele não consegue escolher o imóvel ideal pra ele. A gente tinha aqui, mais ou menos, uns 50, 60 imóveis pra alugar. Nós estamos com a carteira quase vazia, entendendo? É até deixar um apelo a quem investe em imóvel, que a gente está à disposição aqui pra fazer a locação. Tem muito cliente cadastrado procurando imóveis, tá? Enquanto as imobiliárias aguardam novos imóveis pra alugar, bom mesmo é se antecipar e não deixar para a última hora. Renata já se adiantou. Eu estava morando na Serra, mas minha mãe decidiu voltar pra Jardim da Penha, né, por conta de ser um bairro que fica tudo perto, mais perto da minha faculdade. E a gente consegue fazer as coisas com mais facilidade, né? Ainda bem que a gente conseguiu achar rápido, que aí é tudo perto, eu consigo ir bem tranquila pra faculdade. Diante dessa falta de ofertas no mercado, quem encontrou um imóvel ideal para alugar, é claro que não quer perder. O contrato do apartamento vence agora, vai ser renovado? Isso, tem que ser, né? Porque é bom pra gente quanto pra dona do apartamento, fica os dois seguros, né? Portas de madeira maciça, portas laqueadas de diversas cores, fechaduras de alto padrão. Nós estamos agora no primeiro showroom de portas do estado, a Excelência Portas. E você vai conhecer todos os detalhes e todos os produtos agora. A Luciene é a proprietária da Excelência Portas, que foi inaugurada recentemente, inclusive o evento foi um sucesso, nós estivemos aqui. E ela trouxe grandes empresas, marcas renomadas de portas aqui pro estado, que vai apresentar um pouquinho mais pra gente agora, né? Essa daqui é a porta de madeira maciça da Uliana, não é isso? Uma excelente indústria, uma indústria que tem 50 anos de mercado. Ela hoje tá trazendo pra nós, pro Espírito Santo, um produto de altíssima qualidade. As portas maciças, as portas formicadas, kit porta pronta, e que agora vocês encontram aqui na Excelência Portas e Madeiras. E além da Uliana, a Excelência Portas também trabalha com uma outra marca, a Alvorada. Vem cá, Luciene, pra gente mostrar a variedade que tem aqui no showroom. Hoje nós trabalhamos com todas as cores da porta Alvorada pra construção civil, pra material de construção nós temos as portas, as folhas de portas, e nós temos todas as cores pras arquitetas, né? E trabalhamos também com as portas pivotantes, painéis, né? Decorativos, né? Junto com as portas. Agora, gente, o interessante aqui da Excelência Portas é que você chega aqui e você também encontra o que há de mais moderno, de mais tecnológico também, quando o assunto é portas. Nós estamos falando da Refle, que é referência mundial, é uma marca alemã, né? Que também está aqui no Espírito Santo. Sabe aqueles vídeos que a gente vê na internet, que a gente se surpreende com tanta tecnologia e aproveitamento de espaço, automação? Pois é, pode ter certeza que você está vendo um vídeo da Refle. E você também revende aqui, não é verdade, Luciene? Exatamente como você falou. A Refle oferece hoje fechaduras de alto padrão. Existem vários produtos, assim, bem sofisticados. Eu acho que ela vem somar muito com a Excelência Portas e Madeiros. E tem uma outra solução também da Plasforra, que é oferecida pela Excelência, que são os painéis em PVC com diversas texturas, cores, trazendo a proposta do amadeirado também. E são soluções rápidas, né? Exatamente, sem sujeira. Hoje você faz teto, você faz parede, você faz cozinha, é sua área de lazer. E todo esse processo de instalação com muita agilidade. E é importante a gente ressaltar que a Excelência está literalmente de portas abertas, né, Luciene? Para os arquitetos, decoradores, designers, também para as empresas da construção civil. Vocês são distribuidores específicos desse público, né? Nós estamos atendendo hoje a construção civil, nós estamos atendendo as decoradoras, os arquitetos e materiais de construção. E estamos de portas abertas esperando por você. No próximo bloco, o futuro dos escritórios de arquitetura. E ainda hoje, você vai conferir a área de lazer de duas casas, que tiveram suas áreas de lazer transformadas no point da família e também dos amigos. É daqui a pouquinho, o Imóveis em Foco já volta. O Brasil possui mais de 140 mil profissionais de arquitetura e decoração. A concorrência está cada vez maior e mais qualificada. Como lidar com um novo mercado e a disputa? Qual é o futuro destes profissionais? Esse foi o tema da palestra realizada aqui na Pontual Interiores. E a gente veio acompanhar de pertinho e, claro, levar todas as informações para você. O Ricardo Botelho veio especialmente de São Paulo para falar sobre o futuro dos escritórios de arquitetura e design aqui no Brasil. Para início de conversa, Ricardo, haverá o futuro? Já dê boas notícias para a gente, hein? Com certeza, a profissão do arquiteto, do designer de interiores é cada vez mais importante no mundo que a gente vive. De uma maneira geral, nós passamos dois terços do nosso tempo dentro de algum espaço. E isso se reflete no exercício da profissão, tanto do arquiteto quanto do designer de interiores. Eu penso que, de uma maneira geral, nós estamos vivendo na sociedade a busca de especialização. Por exemplo, um escritório que se dedica ao segmento residencial, mas ele tem uma habilidade mais voltada para a gerontologia. A gerontologia é a ciência que estuda a inserção das pessoas com mais idade dentro dos ambientes. Outra especialização importante é você trazer para dentro do designer de interiores o home office. Hoje, cada vez mais, nós estamos trabalhando em casa. Outro caminho é você, por exemplo, ser um escritório especializado no varejo. Então, você faz lojas, lojas de diferentes segmentos, mas sempre com varejo. Porque aí tem uma outra linguagem, tem uma outra dinâmica, você tem que entender as necessidades do seu cliente para que você possa realmente se transformar num consultor desse cliente. E depois dessa palestra, a gente quer saber, é claro, a opinião dos profissionais, né, Amanda? De tudo que foi passado aqui. O que você mais absorveu? O que você achou mais interessante? O que eu achei mais legal foi abrir a visão, né? Essa coisa da gente, às vezes, achar que quando escolher algo específico, ser especialista em alguma coisa, você está eliminando outras possibilidades. Ele mostra o contrário, que quando você é especialista em algo, você pode se tornar uma autoridade no assunto e ser procurado especificamente para isso, né? Opa, isso me fez lembrar de um detalhe aqui. Você, inclusive, é especialista em projetos para cenários, para televisão. Durante a minha formação profissional, trabalhei a maior parte com cenário. Apesar de trabalhar com interiores, que como ele falou na palestra, né, você não precisa deixar de fazer outras coisas quando você é especialista em algo, mas eu tenho realmente essa experiência na parte de evento, de cenário para televisão. O recado que ele passou muito bem aí foi a questão de você participar mais da vida e conhecer mais, se infiltrar mais no seu cliente, tanto no comercial quanto no residencial, né? Hoje o investimento é muito alto para todas as partes, você montar uma casa é muito caro. Então, normalmente, quando você se infiltra, conhece, você é mais assertivo nas coisas. No exemplo que ele deu do escritório de anotologia, você entender como aquilo funciona antes do personal vir até você, e você já saber entregar para ele como o negócio dele tem que funcionar. Essa foi uma iniciativa super bacana da Pontual Interiores, dos irmãos Joani e Jocenil. Joani, conta para a gente, né, sobre essa importância de envolver os profissionais com conteúdo, trazer novidades e isso é o que está acontecendo aqui dentro da loja, né? A gente trouxe um profissional muito bom do ramo, né, que foi muito enriquecedor, você viu, aí hoje eu acho que todos gostaram da palestra e a gente precisa realmente desses profissionais como parceiro. Então, quanto mais a gente atrair os profissionais da área de decoração e arquitetura, para a gente é importante. E também que os profissionais estão aproveitando o momento para dar uma olhada também nas novidades que estão na loja, né, também tem uma linha para a área externa. A gente está buscando cada dia mais produtos de decoração, peças assinadas, né, para atender melhor o nosso clube. Dicas do Profissional Oferecimento Romanza Laranjeiras Showroom de Ideias 3328-0342 Olá, gente, eu sou o Design Interior Sabrina Bolzan e a dica de hoje é como disfarçar o acesso da sala para a cozinha. Geralmente, você quer esconder a cozinha quando ela está muito próxima da sala. Então, neste caso, foi criado um painel que ele fica de forma decorativa e, ao mesmo tempo, funcional. No caso aqui, a gente deu uma unidade fazendo com que esse painel se integrasse junto com a porta de acesso. Quando você fecha, você vê um elemento só. No caso, os detalhes, eles dão continuidade para a porta de acesso do apartamento. Ai, perfeito. E a escolha do material aqui foi um amadeirado revestido com uma fórmica branca, mas pode ser feito em laca ou em outros tipos de amadeirados. Como estão próximas portas, então, eu dei essa continuidade sem ter que desinstalar a porta de entrada, apenas aplicando as placas de madeira por cima da porta existente. A porta, ela tem um sistema deslizante e ela entra por dentro do painel. Na parte interna, não foi preciso fazer o painel, porque a gente tem todo um mobiliário. Eu sou a Design Interior Saberna Bolzão e essa foi a dica da semana. Espero que vocês tenham gostado. Dicas do Profissional E agora nós estamos aqui nessa delícia, gente, no condomínio Bolevar Lagoa, aqui na Serra. E nós viemos até aqui por um motivo muito especial, tá? Para o nosso quadro Projeto Verão. Hoje você vai conhecer a área de lazer de duas residências, mas com propostas completamente diferentes. De um lado, um delicioso espaço gourmet com um ar de barzinho super bacana e uma outra proposta, que é um espaço sofisticado com toques rústicos. São espaços deliciosos que você vai conhecer todos os detalhes agora comigo. E o primeiro ambiente que nós vamos conhecer é esse aqui. Esse espaço gourmet delicioso de uma residência aqui no Bolevar Lagoa. A área tem aproximadamente 18 metros quadrados. E foi dada a Elânia Ananias a missão de trazer para cá, gente, um ar de barzinho. Foi essa a proposta, né? Exatamente. Os meus clientes são donos de estabelecimento comercial, né? E o pedido deles foi justamente trazer esse clima para dentro de casa, que eles gostam de receber amigos, né? Receber a família e tudo mais. E o principal desse projeto também foi o ponto de partida o quê? A cor preta. Ele falou que era uma área numa cor preta, que às vezes as pessoas têm medo, né? De entrar com o preto, uma cor mais escura e ficar o ambiente mais fechado. Mas o resultado ficou bem legal. E para não ficar aquele ambiente muito escuro, eu entrei também com um pouquinho de amadeirado, que é o que traz aquele aconchego, quebra um pouco a monotomia do preto. E qual foi para você o maior desafio do projeto, né? Que a gente vê que é uma área de 18 metros quadrados e você teve que introduzir diversos elementos nesse espaço, né? Isso. Para uma área gourmet é uma metragem um pouco reduzida, mas eu consegui atender. Colocamos o fogão, colocamos a churrasqueira, o balcão, que foi um pedido deles também, a cervejeira, né? E ficou bem funcional. Do lado de cá, nós trabalhamos também com a TV. Aqui também nós trabalhamos com uma parede lousa, que a maioria das pessoas também gostam. E acabou virando cartaz do bar, né? Porque sempre quando tem uma festa, alguma coisa, eles fazem uma homenagem ou a aniversariante, ou a data que está sendo festejada. Eu também tenho que comentar um detalhe que eu adorei. Vem cá, Elane. Que é o revestimento que você utilizou, porque ele linca, né, exatamente duas cores, dois materiais que você utilizou no projeto, né? Isso. Esse caiu perfeitamente, porque ele tem um fundo escuro, tem um fundo marrom, né, que puxa para os dois tons de materiais. E a mistura de textura, de desenho, brincou um pouco mais para tirar essa seriedade do preto. Outro lugar também que você caprichou na escolha do revestimento, vem cá, que a gente vai mostrar agora, que foi o lavabo, que ele foi o destaque do projeto. Isso. Eu trouxe a ideia do bar para dentro do lavabo também. Aí trabalhei com o revestimento cartaz, com a bancada preta estruturada. E sabe o que eu acho bacana? É que nesse projeto você pensou tanto nos adultos quanto nas crianças. Você também aproveitou um espaço aqui para fazer uma área kids, né? Ou seja, toda a família realmente se reúne aqui e se diverte, né? Isso. Nós pegamos esse espaço e fizemos uma brinquedoteca para eles, que enquanto os pais estão ali bebendo, conversando, curtindo o dia, eles estão aqui no cantinho deles brincando e interagindo também. Acho bacana a gente destacar que essa família não quis, né, ter a piscina. Então é interessante a gente dizer que o perfil de cada um, né, toda a área externa, todo o espaço, assim, tem que ter piscina. Não necessariamente o perfil da família conta muito, né? Sim. Eles, em particular, eles por aqui, por no condomínio, tem uma grande variedade de piscina. Eles não quiseram abrir mão da área externa, do quintal, que os filhos poderiam brincar e tal. Então nós deixamos o projeto sem piscina e eles curtem a piscina da área social do condomínio. Já aqui na cozinha, a Elane proporcionou uma integração com a área externa e teve uma necessidade também. Isso, porque às vezes essa pessoa está aqui dentro, não quer ficar lá fora no churrasco, tem que fazer uma comidinha, alguma coisa, mas ela está aqui, está conversando, não fica isolada aqui dentro da cozinha. Aqui nós trabalhamos com a paleta de cores no tom de marrom, né, e um tom de um bege mais clarinho. E brincamos com o amarelo, que o pessoal até brinca, sabe que é uma marca registrada minha. Eu sempre coloco um pinguinho de amarelo nos projetos. Aí trabalhamos com cor nas banquetas e nos adornos. Enjoou, ela troca os adornos, não fica presa a cores fortes. Delícia, né? Esse espaço gourmet com ar de barzinho. Agora está vendo esse outro ambiente aqui, de uma outra residência, aqui no condomínio Bolevar Lagoa na Serra? Pois é, continue ligadinho que você vai conferir detalhes desse espaço maravilhoso no próximo bloco. A gente já volta. E agora nós estamos numa segunda residência, também aqui no condomínio Bolevar Lagoa. Vamos apresentar uma outra proposta de área gourmet, também projetada pela Elayne Ananias. E o interessante é que, diferente da primeira área, né, essa daqui você trouxe a piscina, justamente para atender outro perfil de família, né, Elayne? Isso. Aqui a família já fez questão da piscina, de uma área de lazer completa, né? E o espaço também possibilitou tudo isso aí que vocês estão vendo. Conta pra gente detalhes desse projeto, qual foi seu ponto de partida, que a gente vê que não é só o fato de ter a piscina que se diferencia, né? Todo o restante também tem outra identidade. Isso. Aqui nós tentamos equilibrar a questão do sofisticado com a rusticidade dos elementos. Então, eu trabalhei com um granito, um granito mais movimentado, com o cristal, né, que é translúcido. A gente trabalha com a iluminação à noite, dá um efeito bacana. E trabalhei também com uma coisa mais rústica. Por exemplo, as luminárias foram compradas pelo cliente na praia, em trancoso. Então, ele quis trazer essas peças que ele comprou com carinho para o ambiente. E aí, também, para trazer aquele aconchego, trabalhamos com o deck em madeira, o amadeirado é sempre bem-vindo, né? A questão da madeira também no telhado. Vamos comentar, vem aqui, chega mais, sobre essa mesa de sinuca, que é muito interessante, porque ela é versátil, né? Ela tem duas propostas. Isso. O filho da cliente, ele gosta muito de sinuca, um sinuqueiro. E ele fez o pedido para mim, ah, eu queria uma mesa de sinuca. Só que, em termos ergonômicos, não ficaria viável a gente colocar uma mesa de jantar, uma mesa, né, grande, e a mesa de sinuca. Então, eu resolvi usar essa mesa reversível, que quando ele quer jogar sinuca, deixa ela sem o tampo, e fechando ela inteira, ela vira uma mesa de jantar. Aqui, você também trouxe a rede para, justamente, a família aproveitar, curtir cada cantinho. Quem não gosta de uma rede? Quem não gosta de curtir uma fresca, né, ouvir uma música? Vem cá, vamos sentar um pouquinho, então? Vem cá. É gostoso, né, a gente sentar numa rede, como diz a Elayne aqui, ó, tomar uma fresca, dar uma balançada no final de tarde. Então, isso daqui, e isso daqui é gostoso porque você proporcionou momentos, não só no final de semana, né, durante a semana. Terminou de almoçar, senta aqui, descansa. Isso aqui é integração, né? Hoje em dia, as pessoas procuram, se elas têm a oportunidade de ficar em casa, trazer os amigos para dentro de casa, a família para dentro de casa, é bem melhor do que você ir para a rua, ir para um bar. Agora, muito interessante, nessa piscina, ela é o destaque, é o centro das atenções, mas o que você fez ao entorno dela, o deck, a forma que você projetou, esses detalhes das pedrinhas, eu estou apaixonada, né? E o desenho da piscina também. É, aqui nós procuramos trabalhar com uma piscina de forma orgânica, né, para tirar um pouco aquela questão de uma piscina quadrada, uma piscina mais séria, né, então ela brinca com o espaço. A Elane comentou que ela trouxe toques de Trancoso para o projeto. Ó, vem cá, Elane, vamos sentar aqui, porque que delícia, isso aqui realmente é a cara de Trancoso, essa descontração. Ó, eu confesso para você que eu fiquei na dúvida entre a rede e esse futon aqui no chão, muito gostoso também. É, à noite ou mesmo no fim do dia, ou até mesmo quando eles estão dando um churrasco ou uma festa, tem sempre aquele que gosta de ficar deitado, relaxando, né, não quer ficar ali no meio da baderna, da música alta, então fica aqui curtindo o ventinho, aqui é tão gostoso, tão agradável, todo mundo gosta. Agora vem cá, o verde também não pode faltar num projeto como esse aqui, né, uma área externa, né? Não, não. Eu prezo muito pela questão da vegetação, nos meus projetos de interiores. Uma casa sem verde, sem paisagismo, na minha opinião, torna-se uma casa fria. O que eu acho mais bacana disso tudo é que das duas áreas que nós mostramos hoje, os dois ambientes eu tive a mesma sensação, o aconchego, né, e isso é muito gostoso, cada espaço com a sua identidade, mas o aconchego está ali presente nos dois projetos. Parabéns, viu? Obrigada. Vai pular na piscina? Vamos comigo? Vamos lá. Brincadeirinha, tá, gente? Como é que pode, né? Duas casas no mesmo condomínio que tiveram suas áreas de lazer projetadas pela mesma profissional, mas com propostas completamente diferentes e ao mesmo tempo trazendo, valorizando o que os proprietários gostam. Isso é muito interessante. É com toda essa inspiração que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Lembrando pra você aí de casa que nós temos a reprise no domingo, às 9h30 da manhã, na quarta-feira, às 11h, e o nosso programa inédito, atenção, que agora está um pouquinho mais cedo, às 9h da manhã, todos os sábados, viu? Então, até lá, com muito mais novidades pra você e, é claro, pra sua casa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho